Começa no Rio de Janeiro mais um evento teste para os Jogos Olímpicos. São provas de precisão que exigem capacidade psicológica, força e resistência. A prova de tiro esportivo vai definir a última vaga para o país sede. Nesse esporte, até a própria respiração do atleta atrapalha a pontaria. Muitos usam óculos especiais com tecnologia para informar quando o corpo está mais estabilizado para fazer o disparo. Os alvos são eletrônicos e mesmo a 50 metros de distância é possível saber segundos depois como foi o resultado. Mas com tanta tecnologia, se engana quem acha que esse esporte é coisa do século XXI. O tiro esportivo marcou a história da participação brasileira nas Olimpíadas. O esporte foi responsável pela primeira medalha olímpica do país de ouro nos Jogos da Antuérpia, na Bélgica, em 1920. Quase um século depois, o Brasil tem hoje mais de 300 atletas que recebem apoio do Bolsa Atleta do governo federal para praticar o esporte. É o caso de Júlio Almeida, que já conquistou várias medalhas, inclusive a de ouro, nos últimos Jogos Pan-Americanos de Toronto e conta com o apoio do Bolsa Atleta. Ajuda muito, ajuda muito. Antes de ter o Bolsa Atleta, eu era obrigado a colocar o dinheiro do meu salário, que eu trabalho, não sou só atleta. Eu era obrigado a colocar o meu dinheiro para custear despesas e é caro, é um esporte muito caro. Então o Bolsa Atleta hoje me permite que eu não precise ficar custando dinheiro na minha casa para colocar no esporte. Então o Bolsa Atleta é sensacional para a gente, para os atletas foi muito bom. O complexo, que tem área total de 50 mil metros quadrados, foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e depois reformado para abrigar as Olimpíadas e Para-Olimpíadas, com recursos federais que somam cerca de 38 milhões de reais. É o mais moderno da América Latina, como afirma o técnico do brasileiro Felipe Vu, que hoje lidera o ranking mundial. Em Latinoamérica não temos um escenário como este, este é o único. Desde os Jogos Pan-Americanos de 2007, este estande foi já construído com os alvos eletrônicos. Então em nenhum lugar no Brasil a gente tem estandes de tiro com alvo eletrônico, com alvo de papel tem muitos. Então para a gente ter um treinamento técnico correto a nível internacional, ele tem que ser feito aqui. A delegação Olímpica Brasileira para os Jogos do Rio contará com 29 homens e 14 mulheres.